Fala, galera! Eu sou Emerson Almeida e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal Almeida Flau, o canal de notícias do Flamengo no YouTube. Galera, olha só que absurdo! O Cruzeiro enviou uma notificação extrajudicial ao Flamengo para se queixar de aliciamento ao jogador Arrascaeta. É isso mesmo! A informação foi iniciada aí, inicialmente, divulgada pelo canal Sport TV e confirmada pelo All Sport, com assessoria de imprensa do Cruzeiro. Por meio de documento enviado pela Federação Mineira de Futebol, a FMF, e pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, os mineiros alegam que o clube carioca aliciou o uruguaio, que ainda não se apresentou no time mineiro neste ano de 2019. O Camisa 10, como todos nós sabemos, recebeu aí uma oferta do Flamengo em que teria um salário perto da casa de um milhão de reais. E na última quinta-feira, três, se reuniu com o vice-presidente de futebol, Itaí Machado, para solicitar a transferência. O dirigente, entretanto, recusou o pedido do atleta, ao saber que o time carioca era quem tinha interesse na contratação do jogador. A proposta, galera, para o Cruzeiro era de 10 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos. Destes, a Raposa ficaria com a metade que é de 5 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, por deter 25% dos direitos do jogador. Sem acordo, galera, o clube entrou aí em pé de guerra com o staff de Arrascaeta, O jogador que se queixou de ter seu celular e o do seu agente Daniel Fonseca divulgados após uma reunião em Belo Horizonte. Ele alega que recebeu inúmeras ameaças e xingamentos nas redes sociais. O atleta, contudo, não foi o único a se manifestar. O Cruzeiro também criticou o agente do jogador e o colocou como vítima do mesmo. Posteriormente, galera, o Itair Machado fez duras críticas ao empresário em entrevista ao canal Fox Sports, o chamando de, abre aspas, bandido, fecha aspas. Aspas para o Itair. O Dijan até perguntou se eu tinha tomado calmante, que o cara me falou um monte e eu fiquei calado. Então, não teve nada. Ele está querendo elevar na justiça do trabalho. Mas o Cruzeiro deu a nota mostrando para a justiça do trabalho que a nossa lei não pode ser refém de um bandido que está dominando a mente do jogador. O que eu quero passar que o nosso jogador está sendo refém de um bandido que domina a mente do jogador. O cara é um bandido. Fecha aspas. Resumindo, galera, o vice-presidente, o Itair, está completamente louco da cabeça. Na verdade, o Cruzeiro tem que pagar o que deve ao Flamengo e ao que deve também ao clube lá do Acre. Até um time minúsculo. Lá do Acre, o Cruzeiro está dando calote. Então, o vice-presidente, o presidente, os dirigentes do Cruzeiro não têm moral para querer falar algo de outro clube ou de alguma pessoa. Porque o time não dá exemplo, os dirigentes não dão exemplo. São caloteiros e ainda ficam chamando pessoas de bandido, calúnia, difamação. Então, o Cruzeiro tem que pagar o que deve e vende logo, negocia logo com o Flamengo porque vocês estão precisando de dinheiro. E uma notícia rapidinho, os representantes do clube mineiro e do Flamengo já estão reunidos no Uruguaio para tentar definir o futuro de Arrascaeta. Eu acho que daqui para amanhã ou no meio da semana já sai aí uma novidade sobre essa negociação entre Flamengo, Arrascaeta e Cruzeiro. Eu creio que vai dar tudo certo e o Arrascaeta vai ser apresentado em breve como um novo reforço da equipe do Mengão. Beleza, galera? Vocês querem Arrascaeta no Flamengo? Deixem nos comentários aí embaixo a opinião de vocês. Falou? Então é isso. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Flávio. Espero que vocês tenham gostado. Novidades sobre o assunto em breve, beleza? Então, peço que vocês se inscrevam no canal, curte o vídeo que é muito importante. Me segue aqui nas minhas redes sociais. E é isso. Um forte abraço. Até a próxima. E saudações, rubro-negras. E saudações, rubro-negras. E saudações, rubro-negras. E saudações, rubro-negras.